Fala galera, começando mais um Madro Gamers Hoje eu tô aí, como vocês podem ver, ao fundo Com o Xbox 360 Vou dar um rolê na loja da Microsoft, né, do Xbox Pra gente ver como é que tá essa lojinha hoje em dia Se vale a pena a gente ter um Xbox 360 E comprar games na lojinha Se vale mais a pena comprar o game físico Se vale a pena o cara desbloquear e jogar desbloqueado Vamos lá, vamos pro vídeo, vamos pro vídeo Que hoje tá legal pra caramba, vamos nessa Olha aí galera, todos os usuários aí, ó Vou abrir o usuário Madruga Vamos dar um rolê aqui na minha dashboard do Xbox 360 Bem-vindos ao vídeo, gente Tamo junto Não esqueçam de dar aquele lindo like Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal Que ajuda bastante Olha aqui o meu personagem, ó É... vamos lá Olha aí galera, vamos fuçar os jogos aí Vamos olhar os mais populares Se encontrar uma coisa boa, até compro hoje aí com vocês, hein Vamos ver o que eu tô custando Minecraft Quarenta reais Doritos Crash Curse Esses que aparecem no Xbox One É que se você comprar o Xbox One Depois, no caso eu tô usando um 360 Ele vai ser compatível Então você pode baixar na loja lá da Microsoft Olha esse, eu já tenho aí, ó Iniciar agora Eu nem sabia que eu tinha isso aí, cara Deve ser com esses games gratuitos aí Que eu acabei baixando Esse aqui eu tenho Resident Evil Revelation Na época eu paguei 19 reais Jogão Bota iniciar agora Porque eu já tenho ele Jogão Counter Strike Andei me coçando pra comprar Qualquer hora eu vou ver se ainda tem muita gente jogando Trinta pila Eu acho que ainda é um preço honesto pra game Online Game online que eu digo Porque esse é a mídia física, né Assassin's Creed Liberation Vamos ver qual o valor dele Trinta e nove reais Eu já não pago Eu já prefiro juntar uma grana Comprar a mídia física Porque depois eu dou um pão no HD Eu troco de videogame Você perde o jogo, cara Eu gosto de ter a mídia física Olhar uma capinha Eu sou velho Vamos ver esse Sonic 4 Dizem que é legal esse Sonic 4 Episódio 2 Trinta reais Tá custando trinta Minghele Esse aqui eu tenho Wolf Mungus Iniciar agora Já tem na galeria Depois eu vou mostrar pra vocês Os games que eu tenho na galeria Street Fighter 3rd Edition Eu não gosto muito do Street Fighter 3, não Trinta reais Sonic CD Do SEGA CD Aquele do SEGA CD Ó, 10 pila, galera É um joguinho legal Eu gosto dele Monopoly Monopoly é aquele que a gente No Brasil ele tem outro nome Bicho, cara Deu amnésia Você vai comprando nas casinhas E tudo mais Cara, bate pro nome O jogo do tabuleiro Tem dinheirinho Compra casinha Esqueci o nome lá Sonic Adventure 2 Jogão Jogão, hein Ah, esse é um jogo É um jogo do Dreamcast No Gamecube Esse é um joguinho Que eu acho que Ele devia ser 10 conto, né É um jogo que é tão assim Pro cara Pagaça O Worms 2 Armageddon Adoro o Worms Cara, o Worms é um jogaço 10 pila aí Esse é um jogo que vale a pena Se ele tiver cobertura online Ó, tem um outro Worms Pass Fishing Eu tenho em CD Eu tenho um CD Que são 4 jogos do Dreamcast Tem esse aí DuckTales Ah, esse deve estar caro É remaster, né Tudo que é jogo remaster Costuma ser caro 30 reais Soul Calibur 2 39 Castlevania Mirror of Faith Jogão, gente Isso já tem Isso aí na época Eu paguei 19 reais Também Olha aí Iniciar agora O Maxbox é desbloqueado Mas é aquele desbloqueio Que é só o CD Né O Drive Então você pode entrar A vontade online A única diferença É que ele roda Ele só não grava jogos Pra dentro do Dreamcast Do Dreamcast Ele só não grava jogos Pra dentro do Xbox Mas ele Ele roda a mídia Né De camelô Mark of the Ninja Flashback Putz, aquele flashback Do Que a gente jogava no Nintendinho E é ele mesmo 20 reais Olha É remake Eu nunca sabia que tinha não Olha Tem remake do flashback Cara Ah, eu não sabia desse não Eu, pô Mas eu ainda preferi Watch of This World Mas é legal esse aí Quem sabe o mole Eu ainda compro um dele Aí Vou achar pra dar espina Os 10 reais Eu comprava agora Moki Asland Eu tenho Não, eu não tenho Eu tenho dois Tá certo Esse é o um Jet Set Radio É o jogaço O gráfico dele é incrível Pra Dreamcast 20 reais Também é sacanagem Jogo de Dreamcast Cara Ele vai ser 10 conto Jogo velho Cara Esse Strider Andei namorando Eu quase comprei No outro dia Parece ser legal 29 reais Tô esperando ele Baixar um pouco Chegar uns 20 conto Eu já pago no Strider Pra tentar jogar Pra ver se eu gosto Sobre 4 Episódio 1 Space Channel 5 Eu tenho Também Nesses multijogos De Dreamcast Um DVD Que eu tenho Original até Muito bacana Adoro esse game X-Fighter 2 Eu tenho ainda A memória Baixei ele HD Eu vou iniciar Agora Ducky Ducky 3D Eu queria comprar Mas acho que Tá 20 reais 20 reais Esse é jogo velho Eu pagaria 10 contos 4,90 Essa sinuca Aqui É das antiga Acho que tem No Playstation Também Playstation 1 Se eu não me engano Cast of Luzion Olha aí galera 49 Ah Isso já Olha Symphony of the Night Quanto é que colocaram? 20 pila 19,95 Crazy Taxi Crazy Taxi Eu não gosto dessa versão Eu adoro esse jogo Mas essa versão mudaram as músicas Eu gosto O outro era a música O primeiro era a música Do Offspring Né Eles mudaram tudo Moquinhagem de 2 Esse é um jogaço Ah Esse agora é o 2 Que eu tenho Não é o 1 Tá certo Moquinhagem de 1 É aquele outro Lá Pac-Man DX Eu tenho também Eu baixei esse aí Eu vou jogar com a minha mulher De 2 player Ela adora jogar Pac-Man A gente bate alto Os campeonatos Oh Samurai Shoundound 2 49 reais Oh Streets of Rage Olha 10 pila Parece que tem 1, 2 e o 3 É isso? É São vários Streets of Rage Cara Dá pra jogar online Olha só que legal Gente Três jogos Estive reis Lançados Realmente para o SEGA Genesis Tá a franquia clássica Do videogame de luta Olha São os três Hein gente Olha Vale a pena Hein Hum SEGA Vintage Será que eu compro Ou não compro Compro ou não compro Vou comprar Não Esse é jogal Olha aí A comprada Hein galera Meti o Streets of Rage Um beijo Pó Uma entradinha legal SEGA Vintage Collection Press Start button Olha galera Com NB e RB Você pode escolher o jogo Streets of Rage 1, 2 ou 3 Gostei disso aí Galera Vamos ver Como é que ficou aí Ficou os artefatos Ali embaixo Vocês estão vendo Aqueles artefatos Ali que estão me irritando Tipo Eu vou ver se dá pra esticar A tela De outra forma Também Só esticou de lado Tchau E aí E aí Já apertei o botão errado É sempre, cara É inacreditável A emulação tá muito boa 10 reais 3 jogos Clássicos do Genesis, né Só não gostei desse widescreen aí, cara Eu achei isso telebroso Achei um baita de um vacilo Os caras não deixarem A gente esticar a tela Nosso modo Ó, o screen size Ó, aí começa a sumir a tela Não gostei disso Ó, o full Ele estica lateralmente só Tá vendo? Ó, deixa eu subir e descer Não gostei É só isso que eu não gostei, gente Mas Mas por 10 pila, né, gente Preço de Uma cerveja na balada E três no mercado Tá valendo Agora eu vou curtir um monte De Streets of Rage Vou ludibriar alguém Pra comprar E poder jogar junto online Que é 10 reaisinho só Mania das produtoras, né, cara Eu quero jogar esticado, pô E daí? Então é isso aí, gente Eu vou ficando por aqui O que você tá achando aí? Tá valendo comprar aí Jogo ainda No teu Xbox 360 Eu acho que esses joguinhos De 10, 20 pila, cara Vale muito a pena, cara Você tem um negócio original Vou dar esse continho Preço de duas cerveiras Vale bastante, gente Valeu, galera Beijo no gordo Queeeem